Música Boa noite meus amadíssimos irmãos e irmãs que nos acompanham todos os domingos às 22 horas aqui no programa Celebrando Pentecostes, um programa da renovação carismática católica no sistema Canção Nova de Comunicação. E olha o programa Celebrando Pentecostes é um verdadeiro grupo de oração entrando na sua casa. A gente cantou agora, eu prefiro o paraíso, esse programa é um pedacinho do paraíso, todos os domingos à noite aqui com você. Então é com muito amor que nós acolhemos a todos, todos os grupos de oração, você que também não participa, mas que nos acompanha, o Conselho Nacional, dia muito especial para nós, então eu quero mandar um grande abraço para o meu pai, Damastor Hold, pai um beijo, te amo muito, um abraço também para o meu sogro, Zeraldino, celebrando hoje com as famílias, o dia dos pais, um abraço para o Monsenhor Jonas Abib, que é o pai da Canção Nova, mas eu digo também que é o pai de todos nós, e o nosso querido Dom Alberto Taveira, o nosso assistente eclesiástico, que é o nosso pai espiritual. Então assim a gente começa esse programa dando um abraço a todos os pais. Você que é pai, o nosso parabéns e a nossa oração por você nessa noite. Eu quero acolher também com todo carinho o Ministério de Música lá de Santo André, sejam muito bem-vindos a este programa. Muito obrigado, Kátia, muito boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, estamos muito felizes, né? Somos da Diocese de Santo André, estamos aqui em dois grupos de orações, que no caso Nossa Senhora Aparecida e o grupo de oração Rios de Água Viva, que está lá na Capela São Judas Tadeu, em Ribeirão Pires, tá? E aí eu trouxe junto comigo aqui uma responsabilidade muito grande, viu, Kátia, para nós estarmos aqui hoje. O João, que é o nosso coordenador diocesano de Santo André, né, João? Boa noite. Boa noite, obrigado. Está aqui a Jade, né, que é namorada dela também, nossa coordenadora também, viu? E aí de Ribeirão Pires, junto comigo, está o Adriano, né, no violão, e está o Anderson, no carrom, né? E eu me chamo Reinaldo Oliveira, estamos aqui com muita alegria, muito obrigado, Kátia. Muito bem-vindos todos, também acolheu o Nazir, também que é pai, feliz Dia dos Pais, o Nazir, que apresenta esse programa comigo. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado a você, povo de Deus, a minha saudação carinhosa a você que está aí do outro lado, de maneira muito especial hoje, também o meu abraço carinhoso a todos os pais, e especialmente para o meu pai que está me vendo aí, saúde meio debilitada, né, pai? O pai, meu pai é Leopoldo, que está nos vendo aí. Abraço, pai, um beijão grande para o senhor. Que Deus continue abençoando. Quero acolher com muito amor, né, e um abraço, uma querida também do Conselho Nacional, coordenadora do Estado do Paraná, Maria Ivone. Seja muito bem-vinda mais uma vez a esse programa. Obrigada, Kátia. Eu estando aqui, eu estou com o meu coração, com todo o meu povo do Paraná, com o nosso amado Conselho Paranaense também. Amém. Tem algum pai para mandar um abraço também? Olha, o papai, ele já habita a Pátria Celeste, mas eu, foi um pai santo, um pai que nos honrou tanto com a sua paternidade, com o seu amor, que eu tenho certeza que toda a minha família, no dia de hoje, está agradecida por ter tido um pai maravilhoso. Isso é muito importante, porque não importa se está aqui na terra ou se já está com o Pai do Céu, mas eles têm que ser lembrados da mesma maneira, né? Sim. Então, isso é uma bênção. Glória a Deus. Então, nessa noite, vamos rezar agora pela Maria Ivone, que vai trazer a palavra de Deus para nós mais uma vez, para que aquilo que sair dos lábios dela possa tocar os nossos corações, Senhor. É isso que nós te pedimos. Que o teu Espírito Santo, que sendo derramado sobre ela agora, seja, Senhor Jesus, aquele que vai inspirá-la, Senhor, e que vai instruí-la a fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça e a dizer aquilo que o Senhor quer que ela diga. Portanto, vem Espírito Santo de Deus nessa noite, sob a intercessão de Maria. Esse programa aqui é um verdadeiro cenáculo. Nós te pedimos, Mãezinha, intercedei por tua filha nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra que o Senhor nos traz nesta noite é a parábola do filho pródigo. Mas nós poderíamos dizer um outro nome para esta parábola, a parábola do Pai misericordioso. Nós estamos vivendo esta moção na renovação carismática católica, neste ano jubilar da misericórdia. E esta palavra vem exatamente dar-nos o sentido do coração misericordioso do nosso Deus. Eu gostaria que você tomasse, então, a palavra em Lucas 15, a partir do versículo 11, onde nos diz assim. Disse também, um homem tinha dois filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Amados, vamos por partes. Aqui nós temos uma situação de dois filhos e um pai. Sempre quando queremos comparar algo, precisamos, no mínimo, de duas partes. Aqui, dois filhos. O mais moço disse ao pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. Ora, amados, quando alguém recebe uma herança, é porque aquele, o doador da herança, já faleceu. E aqui o pai estava vivo. O filho mais novo já estava considerando no coração o pai como morto. E ele continua. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Já podemos traçar o perfil deste pai. É um pai justo. Ele repartiu entre os dois filhos os haveres. Ele fez a divisão correta, exata, entre os filhos. Estamos traçando o perfil deste pai. Um pai justo. No versículo 13, diz assim, Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Vamos meditar este versículo, amados. Poucos dias depois, se ele estava tão apressado, por que este filho não fora imediatamente? Duvidou do pai. Foi conferir os haveres. Foi fazer a lista, o check-in dos haveres. Ele foi ali verificar se o papai estava realmente lidando o que lhe pertencia. Além de ter matado o papai, perdeu a confiança neste pai. E veja, ele foi para um país muito distante. Queria ficar longe do pai. Queridos, vamos meditando agora a nossa situação. Será que nós estamos também pedindo a nossa herança e querendo ir para longe do pai? Nós temos muitos talentos, muitos dons, mas sem o nosso Deus por perto. Eles seriam inocuos para nós. Eles seriam vazios para nós. Nós precisamos, nessas riquezas que o pai nos dá, tê-lo por perto, porque ele, o pai, sabe administrar esses bens em nós. Continuemos, amados, a palavra aqui no versículo, mesmo ainda no versículo 13, disse assim, que este filho dissipou a fortuna. Amados, dissipar é acabar com a fortuna. Ele nem sabia administrar, porque se o soubesse, teria multiplicado aquela fortuna, aqueles bens. Depois de ter esbanjado tudo, diz o versículo 14, sobreveio aquela região uma grande fome e começou a passar penúria. Amados, penúria é a total miséria. Ele passou fome, já não tinha mais o que comer, ele estava em estado de miserabilidade. E aqui vem algo muito importante. No versículo 15, foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Ele ficou no estado tal, amados, que sequer a comida do porco, ele podia se abastecer. Vejam que depois nos versículos decorrentes, nós veremos que ele lembrou-se. A palavra nos diz assim, entrou então em si e refletiu. Amados, é preciso entrar em nós mesmos para refletirmos que tipo de filhos nós somos e para nós identificarmos que pai amoroso nós temos. Ele entrou em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância. Amados, quando refletimos nós percebemos que o perfil aqui do pai já começa a mudar para a visão do filho. Ele percebeu que o pai é bom, que o pai é justo, que o pai dá aos empregados, como ele dá aos filhos, dá o pão em abundância. E ele então, aqui a palavra nos discorre, que ele diz assim no versículo 18, Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. É preciso levantar, amados, da prostração que estamos, da nossa condição de miseráveis que somos. Ele tomou uma decisão, levantar-me-ei e irei ao meu pai e dir-lhe-ei, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como a um dos teus empregados. Ele reconheceu a sua falta. E fez um propósito, ele fez um projeto, um plano. Vou até meu pai. Nós também precisamos fazer um plano, amados. Precisamos fazer propósitos de ir até o pai e contar-lhe o nosso pecado. A igreja é tão sábia. Ela diz que nós precisamos oralizar, verbalizar diante de um sacerdote a nossa falta. Nós temos a confissão e podemos, então, fazer esta libertação interior. A mesma que este filho encontrou diante do pai. Mas vejam, vou relatar aqui, brevemente, o que aconteceu nesta cena? Ele, então, foi ter-se com o pai. Mas de longe o pai o avistou, a palavra nos lembra. E por que o pai o avistou de longe? Porque o pai o esperava. Deus é assim. Deus te espera. Deus me espera. Todos os dias. O pai ficava ali, na espera, para que o filho, ao voltar, ele pudesse fazer o que está aqui na palavra. Ele correu-lhe ao encontro, atirou-lhe ao pescoço, beijou-lhe, abraçou-o. Amados, o beijo é o ósculo santo, o beijo é um sinal de afeto, de intimidade, de carinho. O abraço é o acolhimento. Deus quer nos abraçar, Deus quer nos acolher. e ainda quer nos dar sandália, roupa nova, pôr anel no nosso dedo, porque foi isso que este pai fez. Aquele moço estava mal trapilho, porque foi preciso dar-lhe roupa nova. Aquele moço estava faminto, porque foi preciso te matar um boi gordo, um novilho gordo, para fazer-lhe uma festa. Deus, na sua infinita misericórdia, quer colocar em mim, em você, um anel, sinal de pertença, de aliança, uma roupa nova, sinal de dignidade. Quer fazer festa conosco, ainda que o filho mais velho tenha reclamado. Tanto tempo estive contigo, pai, e nunca me fizeste uma festa. Mas o pai lhe fala, este filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Assim é a misericórdia do pai. Se você acaso, querido irmão, querida irmã, é esta pessoa que está longe do pai. O pai está te esperando todos os dias. E a sua visão de pai vai até onde você está. E nem espera você chegar. Ele corre ao teu encontro. Deus tem pressa de te encontrar. Deus tem pressa de te abraçar. Deus tem pressa de renovar a aliança com você e colocar no seu dedo o sinal de que você é um filho muito amado dele. E neste dia dos pais, você, querido irmão, que não teve esta oportunidade de um abraço de papai, pode ser que você tenha nascido sem ter conhecido o seu papai, pode ser que, querido irmão, o seu papai já está na glória como o meu. Sinta o abraço do pai, dizendo que te ama e que ele quer lançar sobre ti a misericórdia que é eterna, a misericórdia dele que é amorosa. Receba, ouça esta música e deixe que ela penetre o teu coração e você sinta este abraço que o Pai misericordioso dá em você. E por mais que me falem não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada ao longe voltar Num salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Eu somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço de Pai Sim, ó Pai amado Pai misericordioso Pai eterno Nós vos pedimos Que vinde até nós, ó Pai Com o teu abraço amoroso E abraçai a cada um de nós Abraçai a todos estes que agora nos ouvem Para que o teu amor Penetre-lhes o coração Para que o teu amor Adentre-lhes Os corredores de sua alma E sejam curados de toda carência de amor Amor de Pai Aqueles que acaso estejam afastados E que agora ouvem esta palavra Recebam este amor misericordioso Do teu Pai, do nosso Pai Jesus nos ensinou Que este Deus é nosso Pai E você querido irmão Tão distante estava deste Pai eterno Tanto tempo Não vai a casa do Pai O Pai está dizendo Que está com saudades de você Que quer te abraçar Olhar nos olhos E dizer Que há muito Ele te esperava Senhor Senhor Nós também te pedimos nesta noite A graça de tocar nos pais de família agora Nós te pedimos Senhor Jesus nesta noite Toque Senhor Principalmente mães Neste momento que estão orando pelos seus esposos Neste momento está num bar Estão no vício das drogas Vícios que tem destruído a família E nesta noite Senhor Nós te pedimos A tua graça e a tua unção O Senhor Não te acusa nesta noite O Senhor de braços abertos Te acolhe meus irmãos Volte para os braços do Pai Volte Ele te espera Ele não vai te perguntar Nem por onde você andou O que você experimentou Mas nesta noite O Senhor está te dando a graça De experimentar o amor dEle Só Ele conhece teu coração Só Ele conhece a tua situação Isso me mostra também uma situação De uma filha Que está muito distante do Pai Mora A uma distância enorme do Pai E o Senhor falava no meu coração Que você traz assim Um ódio muito grande A palavra era essa mesma Ódio E não tem como Como você se aproximar dEle Diante daquilo que você viveu com Ele Mas esse é o ano da misericórdia É o ano em que Deus está derramando Em nossos corações A sua misericórdia abundantemente Enquanto nós orávamos aqui O Senhor fez uma obra No coração do seu Pai E fez também no seu coração Porque o seu desejo é ligar para o seu Pai Mas você tem receio E o Senhor está dizendo Pode ligar Liga para Ele Porque eu já toquei no coração dEle E assim como a minha misericórdia Está sendo derramada em tantos corações Está sendo derramada no seu E também no dEle E o Senhor hoje quer fazer festa Através dessa ligação A festa de amor A festa da reconciliação Entre você e o seu Pai Aqui da Terra Coragem É do Senhor Pode fazer isso Liga para o seu Pai Bendito seja o Senhor Glórias a Ti O Senhor continua tocando Também em pessoas Especialmente em você Querido irmão Que desde a tua infância Você vive em várias famílias Você passou tempos e tempos Renovando de família E você sempre diz Na verdade Não conheço um Pai Um Pai verdadeiro Nenhum destes Me foi um Pai verdadeiro E o Pai Amoroso e misericordioso É o Pai do céu Diz a você querido Eu sempre lancei o meu olhar sobre você Eu sempre estive com você Eu sempre te acompanhei Sinta que eu sou o teu Pai E jamais eu te abandonarei E por mais que me falem Não vou resistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também O Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Num salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Lá no Congresso Nacional Houve um lançamento, né? Congresso de 7 a 10 Houve um lançamento Aqui do jubileu Amém Da renovação carismática De 50 anos E a grande emoção foi Exatamente Nós lançamos a preparação O caminho preparatório Da renovação carismática católica Do Brasil para o grande jubileu de ouro Então, porque exatamente O tema proposto Pelo Conselho Internacional Da renovação é Este ano Está aqui no nosso cartaz Espalhando a chama Rumo ao jubileu de ouro Se vocês puderem mostrar Para a gente aqui, né? Espalhando a chama Rumo ao jubileu de ouro Então, o Senhor nos deu Essa moção Ao Conselho Nacional Então, através de velas, né? Da vela nacional Para as velas Que os coordenadores De estado Receberam Com a logomarca Do jubileu de ouro Lançada pelo Conselho Internacional Paraná recebeu a sua, né? Todos os estados Receberam A chama foi acesa E foi um momento Lindíssimo No nosso Congresso Nacional Porque depois os coordenadores Do dia estado Foram para o meio De todas as pessoas Que lá estavam Caminhando Espalhando a chama Nesse simbolismo E a chama Já está sendo espalhada Através da vela De cada estado A gente já está recebendo Tantas Tantas coisas Tantos relatos bonitos Marivone Como é que está sendo espalhada A chama no estado do Paraná? Cátia Há poucos dias Nós tivemos No nosso estado do Paraná A nossa reunião Extraordinária Chegamos até a marcar Uma reunião extraordinária Para passar a chama Para todo o nosso conselho E eles, por conseguinte Irão também Passar para Todas as dioceses Mas antes disso Nós tivemos Um encontro Estadual Que era uma escola De formação De pregadores E lá Nós já também Passamos a chama Para os pregadores Porque através da palavra Passaram então Esta chama Para todo o estado do Paraná Amém Então a gente daqui Para frente Vai ver Muitos Muitas Pessoas Com as velas Nos grupos de oração Do Brasil Simbolizando Exatamente Essa sequência Nacional Estado Estado Diocese Diocese Grupo de oração O nosso desejo O nosso desejo Enquanto conselho Nacional É que essa chama Como um símbolo Através da vela Mas que essa chama Do jubileu de ouro Ou seja Dessa comemoração Dos 50 anos Da renovação No mundo Chegue A todos os grupos De oração Do Brasil E até os confins Da terra Então isso é só o começo Nós temos muito Para falar aqui Sobre isso E nós vamos então Chegamos ao final De mais um programa Celebrando Pentecostes Nesse dia especial Em que a gente celebra Os pais A misericórdia Do Pai Do céu Por cada um de nós E essa noite Ela foi especial Na sua vida Então agradeço Ao Ministério de Música Mais uma vez Ana Zir Muito obrigada Irmão Marivone Uma benção Tê-la aqui Mais uma vez Com as suas belas palavras Então Que você possa ter Uma semana abençoada Fique com Deus E até domingo que vem Celebrando Pentecostes Nós estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até domingo que vem Vou te contemplar No teu santuário Para te dizer Como é bom sentir O teu amor Senhor O teu amor Senhor Issei O teu amor Senhor O teu amor Senhor O teu amor Senhor Porque você não tem O teu amor Senhor O teu amor amor Obrigado.